eles já estão com a narrativa pronta eles não queriam saber a verdade eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? é isso que eles queriam, e toda vez eles falavam ó, mas a sua colaboração ó, a sua colaboração tá muito boa ó, você vai ser, tipo assim, ó ele até falou, ele falou, ó, Patina, por exemplo você vai ser no começo, quando começaram a falar da Jorge do Bolsonaro eu falava que essa acusação era absurdo o segredo, ele foi perfeito na colocação dele, tem uma lei ele fala mais sobre isso e esses bens personalíssimos de uso imediato que seriam só do presidente da república e não seria da União Federal mas a lei não fala isso a lei não deixa isso claro, não é? então a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente então não tem como você ser acusado de crime né, por apropriar bem público, porque é uma lacuna, claro e além disso, é bom lembrar depois da investigação o Bolsonaro devolveu os presentes surreal PF acaba dando tiro no próprio pé essa situação da PF indo pra cima do presidente Bolsonaro que primeiro era 25 milhões depois era 6 milhões depois 68 mil e como eu falei pra vocês de repente chegando sexta-feira a Polícia Federal chegará à conclusão que eles devem dinheiro ao Bolsonaro o negócio ficou muito feio mas a pergunta que eu tenho pra fazer a vocês é o seguinte como que um dos casos mais sérios da história brasileira a Polícia Federal consegue cometer um erro tão banal então é disso que eu quero falar com vocês hoje que erro é esse? esse erro é uma idiotice? porque é uma polícia tupiniquim? esse erro é algo premeditado? ou seja, um jogo? não é um erro? ou isso é um erro pelo simples fato deles estarem sob pressão? normalmente quando nós estamos sob pressão no nosso trabalho a gente acaba cometendo certos erros então eu sou o Fábio se você não tá inscrito ainda inscreva-se no canal dá o seu joinha joga lá no grupo do WhatsApp no Telegram vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque em 22 minutos eu vou tentar explicar pra você o que está acontecendo com essa canalice da polícia do ovo que tudo vê para prejudicar o presidente Bolsonaro nós vamos fazer uma análise do advogado do presidente Bolsonaro falando sobre isso então dá o seu joinha compartilhe com seus amigos e vamos lá com tudo então vamos lá primeiro a tese na minha opinião o que está acontecendo é bem simples nós temos a polícia essa como o próprio Flávio Dino disse essa é a polícia do dublador do demônio é a polícia do Lula e essa polícia do Lula está sendo pressionada para encontrar algum time de crime no presidente Bolsonaro é isso que eu vejo a mesma coisa que aconteceu com a polícia secreta russa na União Soviética aonde aponte-me a pessoa e eu imputarei o crime então quando você não tem crime e você está sendo pressionado para encontrar um crime nessa pessoa então é onde eu consigo entender esses erros acontecendo e eu quero que você lembre disso aqui porque as matérias aí as notícias tudo que está acontecendo diz claramente que tem um envolvimento com o CID que o pai do CID ele entregou isso o pai do CID entregou aquilo sim mas o CID falou isso aqui para a gente vamos lá o que o CID falou para a gente para a gente não esquecer vamos lá com a verdade ação eles já estão com a narrativa pronta eles não queriam saber a verdade eles queriam só para confirmar essa narrativa deles entendeu? é isso que eles queriam e toda vez eles falavam ó, mas a sua colaboração ó, a sua colaboração está muito boa ó, você vai ser tipo assim ó ele até falou ele falou ó, Martina por exemplo você vai ser indiciado por nove negócios de vacina nove tentativas de falsificação de vacina vai ser indiciado por essa situação criminosa e mais um termo lá ele falou só essa brincadeira eles são 30 anos para você eu vou dizer o que eu senti eles já estão com a narrativa pronta deles é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles eles são a lei agora a lei já acabou há muito tempo a lei é eles eles são a lei o Alexandre Moraes é a lei ele prende ele solta quando ele quiser como ele quiser o Ministério Público sem Ministério Público com acusação sem acusação aqui pessoal o que a gente está vendo aqui é uma tortura né o Cid foi torturado e o Cid ele confessa com todas as letras a narrativa já está pronta eles são a lei é o a lei Alexandre de Moraes e é isso que está acontecendo então na minha na minha visão na minha opinião esses policiais eles estão sendo pressionados para colocar um crime em cima do Bolsonaro que eles não encontraram por isso que você vê erros banais como 25 milhões 6 milhões 68 mil cortes de trechos de WhatsApp matérias em inglês sem a tradução e devida ou seja tanta coisa errada e sem contar como eu falei para as pessoas na nossa live de 15 horas no dia de ontem que se alguém roubou alguma coisa aqui foi TCU que roubou de Bolsonaro porque se as joias foram dadas ao Bolsonaro as joias são dele ele faz o que ele quiser com essas joias não tem outra coisa aí por exemplo eu vi e mostrei para vocês na live de ontem um pedaço que eu quero mostrar para vocês obviamente o o vídeo para a gente analisar do advogado do presidente Bolsonaro mas olha só isso aqui eu mostrei vocês ontem isso aqui um cara de extrema esquerda da televisão e olha o que ele fala do Bolsonaro extrema esquerda concordo não concordo concordo foi colocado aqui até agora eu sempre falei disso desde 2023 no começo quando começaram a falar da Jorge do Bolsonaro eu falava que essa acusação era um absurdo o segredo ele foi perfeito na colocação dele tem uma lei no governo Collor 8.394 de 91 que fala que os acervos documentais ele é de propriedade do presidente da república não fala nada de presente aí vem o decreto da época do Fernando Henrique Cardoso o decreto 4.344 de 2002 que fala que a união teria preferência caso o presidente da república vendesse o seu acervo e desde então havia uma lacuna legal pessoal uma pessoa de esquerda uma pessoa de esquerda dizendo isso é ridículo isso é ridículo isso não é crime e aqui no finalzinho ele fala mais sobre isso e esses bens personalíssimos de uso imediato que seriam só do presidente da república e não seria da união federal mas a lei não fala isso a lei não deixa isso claro não é então a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente então não tem como você ser acusado de crime por apropriar bem público porque é uma lacuna claro e além disso é bom lembrar depois da investigação o Bolsonaro devolveu os presentes ou seja não tem nenhum dano ao patrimônio público caso houvesse legislação que falasse que esse presente seria da união federal não há nenhum dano do patrimônio público agora é tudo isso não dá pra gente também negar né que essa operação que foi feita foi no mínimo atabalhada né o o ministro manda o chefe de gabinete pra polícia federal pra reaver as joias joias saindo pros Estados Unidos pra ser reloada nos Estados Unidos sem nenhum registro de saída e depois de entrada dos valores ou seja claro que há uma questão administrativa por trás mas não há uma questão penal por trás não dá pra você aqui é interessante né que você vê o cara da esquerda falando porque realmente é um absurdo não tem crime é aquela mesma coisa que a gente falava peraí o Bolsonaro roubou a joia roubou que é da roubou do do museu ele roubou de uma joalheria roubou da onde? ah não o Bolsonaro roubou uma joia que o príncipe deu pro Bolsonaro então peraí 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 o Bolsonaro roubou uma joia que tinha sido dada pra ele isso como que isso é roubar? então não existe crime não existe agora ah mas Fábio tentaram vender não venderam aí o TCU disse que a questão é que se fosse pra vender tinha que vender primeiro pra eles aquilo existe uma questão aí de administração que eles podem falar bater um papo sobre isso mas no final do dia o Bolsonaro devolveu tudo não houve prejuízo não houve nada então você vê que é um claro tiro no pé da polícia federal porque esse tipo de ação do dublador de demônio do ovo que tudo vê e da polícia federal só vai fazer o Bolsonaro mais forte vai fazer com que mais e mais pessoas olhem isso e falam assim poxa isso é uma perseguição política e nada mais então essa é a grande realidade agora vamos aqui ao advogado do presidente Bolsonaro explicando mais algumas coisas vamos lá notícia de algum ex-presidente processado por qualquer coisa similar a minha pergunta legítima que Fernando Henrique Lula eles receberam Dilma eles receberam presentes e venderam em algum momento esse acompanhamento foi feito em relação a eles existe alguma jurisprudência nesse caso eu vou te dar um exemplo aqui nos Estados Unidos um dos casos quase que com um grau de similaridade que acusaram o presidente Trump foi dele ter levado para casa documentos que eram considerados secretos que eram considerados um banheiro na cadeia aqui eu vi uma mensagem pessoal vi uma matéria na CNN eles dizendo que a diferença do Lula e do Bolsonaro é que do governo Bolsonaro ele vendeu as joias na verdade não vendeu o Bolsonaro junto com as pessoas venderam todas as joias etc e tal e o Lula não só que isso é mentira pessoal o Lula as matérias públicas dizem que o Lula desapareceu com mais de 5 mil coisas que ele tinha recebido então o que ele fez com as coisas que desapareceram claro que as coisas que desapareceram ele vendeu e eu não estou dizendo que o Lula cometeu o crime não o dublê do demônio ele vendeu as coisas que foram dadas para ele ele tem todo o direito de vender então aqui ele faz uma uma comparação com os Estados Unidos porque muita coisa acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo no Brasil e aqui foi a mesma coisa o Donald Trump ele está sendo criminalizado por uns documentos sigilosos que ele levou para a sua casa sendo que o Biden também levou documentos sigilosos para a sua casa o Biden não está sendo e o Trump está sendo mas aqui também a Polícia Federal pegou esses documentos da casa do Trump botou tudo direitinho na mesa e tirou foto para fazer um showzinho aí o juiz é está uma confusão do caramba na verdade esse julgamento ele deu uma parada porque eles estão investigando essas essas situações que a Polícia Federal tomou foto das coisas em cima da mesa vamos lá vamos lá aglomação exato exato e nós tivemos essa questão dos presentes no caso em relação ao atual presidente Lula ela foi revisitada por ocasião da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro hoje senador que até se pronunciou nas redes sociais sobre isso foi muito enfático em dizer olha nós nunca vimos essa questão dos presentes que ficaram com Lula e que sobre os quais se estabeleceu uma discussão se deveriam ter sido encaminhados ao acervo público e não permanecer no privado nós estou falando da Lava Jato que é acusada de abusos de perseguição de parcialidade etc palavras do senador Moro nós nunca vimos isso uma infração penal uma mera irregularidade administrativa e eu vejo o seguinte Paulo é importante até que a gente fale isso porque essa é uma questão que também ganha corpo em relação aos outros presidentes que receberam presentes provavelmente do mesmo valor etc ficaram com eles e nunca foram cobrados por isso até porque esses presentes foram submetidos aos mesmos critérios de tratamento pelo gabinete adjunto de documentação histórica em todos os mandatos veja você eu gosto mas foi feito um levantamento a respeito do Lula nesse sentido que eu sempre ouvi que o Lula tinha levado sofá que o Lula tinha levado quadros que o Lula tinha levado um monte de coisa que inclusive que não eram de uso personalíssimo objetos de decoração etc eu sempre ouvi essa história eu não entrei nesse pormenor mas o Acórdão de 2016 justamente manda a restituição de uma série de itens aí eu não me recordo exatamente se eram só dois presidentes Lula mas o episódio mas aqui por exemplo a gente tem matérias aqui que a gente pode botar pra você ver aqui rapidinho matérias como essa documentos atestam extravio de bens da União na era PT TCU diz que 4.564 bens vinculados à presidência desapareceram nos últimos 13 anos e que 716 presentes recebidos por Lula e Dilma não foram incorporados ao patrimônio público então você vê que várias coisas desapareceram e aí fala não Lula não vendeu Lula vendeu sim porque desapareceu ele vendeu vendeu mas só que ninguém ficou sabendo que o Lula tinha vendido entendo que pode ser aí paradigmático pra gente colocar em relação ao caso do Bolsonaro ele vem justamente com o presidente Lula e preliminarmente não estou fazendo crítica a ele ao contrário durante a campanha de 2022 campanha presidencial o presidente Lula foi fotografado usando um relógio Piaget de ouro branco é um relógio caro todo mundo conhece o relógio da hora de 80 a 100 mil reais e um jornalista do Metrópolis fotografou e fez uma matéria olha Lula visto com relógio Piaget 100 mil reais e piriri e o presidente Lula de forma muito espontânea justamente por não ver nenhuma ilegalidade naquilo com toda a sinceridade do mundo declarou olha isso aqui estava no meu acervo esse relógio estava lá achei bonito e peguei não estava funcionando mandei consertar trocar bateria e estão usando eu ganhei quando era presidente da república foram verificar esse relógio não estava nem catalogado no acervo veja a própria espontaneidade a própria maneira sincera com que o presidente Lula se manifestou revela que não havia nada de ilícito ou consciência de que algo ilícito estava sendo feito no recebimento daquele presente e que vamos convenhamos é um presente da mesma natureza e também de valor expressivo como são os presentes do presidente Bolsonaro e que hoje são objeto dessa seu lema dessa dessa absurda investigação e iniciamento veja se o presidente Lula tivesse alguma dúvida algo escamoteado podia dizer olha eu ganhei da primeira dama eu ganhei da minha falecida esposa não foi absolutamente sinceramente quando era presidente da república por quê? porque isso nunca foi tratado isso nunca foi visto o recebimento de um presente dessa natureza nunca foi visto nunca foi tratado como algo ilícito menos ainda criminoso eu estou conversando aqui com pessoal é um tiro no pé né pessoal esse é um tiro no pé isso não vai dar em nada a mim é mais uma tentativa de conseguir destruir o bolsonarismo é mais uma das tentativas o ovo que tudo vê ele vai tentando porque eu já falei pra vocês ele não quer prender o Bolsonaro ele precisa acabar com o bolsonarismo o bolsonarismo se tornou uma ideia então como é que eu faço para tentar denegrir o Bolsonaro como é que eu faço para destruir o bolsonarismo e fazer como o o Barroso disse né que nós derrotamos o bolsonarismo então eles tentam colocar na cabeça das pessoas de que o Bolsonaro cometeu algum tipo de crime para que eles possam comparar o Bolsonaro ao Lula o que é incomparável porque o Lula é um corrupto e Bolsonaro não então eles precisam continuar inventando e nessa invenção né de querer prender o Bolsonaro querer denegrir o Bolsonaro querer acabar com o bolsonarismo eles continuam fazendo isso e cometem erros absurdos e esses erros como mostrei para você uma pessoa que está sendo torturada certamente fala coisas que não existiram e aí a polícia sobre pressão eles precisam inventar algum tipo de crime algum tipo de ilegalidade para poder prejudicar o presidente Bolsonaro mas o que está acontecendo como eu disse para você a população está observando a população está vendo e o Bolsonaro cresce cada vez mais o bolsonarismo fica mais forte a mesma coisa pessoal aqui nos Estados Unidos o Donald Trump ele estava pau a pau com o Biden tá é uma eleição disputada e etc e tal a ideia da esquerda era fazer uma politicagem e tentar prendê-lo criminalizá-lo cara o presidente Donald Trump estava com 94 crimes nas costas com a decisão da Suprema Corte de que o presidente ele tem imunidade enquanto atos oficiais então 90 dos crimes caíram por terra sobrou 4 dos 4 aquele da Flórida que foi exatamente igual o que o Biden fez os dois fizeram a mesma coisa o Trump sendo criminalizado o Biden não a polícia tirou foto botou tudo de arrumadinho na mesa pra tirar foto esse caso tá em briga porque se vai ser válido ou não do jeito que a polícia federal agiu da Georgia o cara o promotor brigando junto com o acusador brigando com todo mundo dormiu com ela então tá uma bagunça ninguém sabe o de Washington parece que também que a Suprema Corte uma outra decisão diz que não houve ressurreição insurreição se não houve insurreição não puder prender o Bolsonaro ou criminalizar o Bolsonaro por insurreição que não houve então o único que sobrou é esse de Nova York que no dia 6 de setembro o juiz vai julgar se cancela todo o processo ou se ele vai dar a sentença no dia 18 mas o que aconteceu no Brasil todo mundo viu que foi um tiro no pé a mídia brasileira em desespero total dizendo que o Trump vai ganhar a mídia no mundo inteiro você viu a Globo dizendo que o Trump vai ganhar a Globo você viu matérias informando que o Lula assistiu o debate e depois do debate o Lula estava com medo sabendo que o loirão iria ganhar ministro do Lula assistiram e ficaram apreensivos porque eles acreditam que o loirão vai voltar ao poder então é um tiro no pé foi um tiro no pé então o olho que tudo vê ele está tentando fazer algo que não saia um tiro pela culatra mas saiu saiu foi mais um tiro no pé que nós estamos vendo dessa polícia do dublador de demônios a polícia do ovo que tudo vê a polícia que está fazendo várias coisas ilegais porque eles estão seguindo uma agenda estão sendo pressionados para prender um homem inocente é isso que está acontecendo no nosso Brasil então o que nós precisamos fazer continuar na luta continuar apoiando o Bolsonaro continuar entendendo que é tudo falcatrua deixa falar eu quero ver provarem eu quero ver aonde estão as joias que foram roubadas roubadas aonde as joias foram vendidas aonde todas as joias foram devolvidas pelo simples fato o presidente falou essas joias são minhas eu posso vender ou usar ah olha a joia não é do senhor não porra não é como que não é porra sacanagem é mas tudo bem então vocês querem roubar a joia do presidente Bolsonaro então vamos pegar as joias de volta e devolver e foi tudo devolvido é isso que aconteceu é isso que aconteceu não tem crime nenhum não tem nada disso e mais aconteceu num momento muito importante pro Lula momento em que a carne aumenta momento que a gasolina passa de 6 reais momento que o dólar daqui a pouco chega a 6 reais momento que tudo está dando errado para o governo Lula eles criam eles eles requintam essa palhaçada que já tinha sido arquivada já tinham não tinha nada de errado no negócio da joia então você vê que é um absurdo total mas é isso aí você viu do advogado do presidente você viu aí do próprio esquerdista e você viu que existe uma tortura e muitas dessas coisas desse inquérito tenho certeza que saiu da tortura Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso te vejo agora no próximo vídeo e lembrando que nós temos um outro canal onde fazemos lives todos os dias às 15 horas tá bom te vejo no próximo tchau tchau